Senhor Presidente, não devo, não quero e não posso deixar de prestar merecida e especial homenagem a dois grandes combatentes. O nosso primeiro presidente, mestre Eduardo Maí, que teve que se retirar. E também a Edivaldo Pereira de Moura, que traz desde picos no Piauí a certeza do triunfo dos que resistem tenaz e gloriosamente quando sopram os ventos das dificuldades. Mas advirto, todos nós, talvez com exceção do primeiro vice, todos temos histórias ricas e profícuas na construção da magistratura nesta passagem de séculos. O nosso instituto foi fundado em 12 de abril de 1979, por juízes da primeira instância do Rio de Janeiro. Com o ideal de uma instituição que pudesse ser o fórum de debates e de cultura, pugnando por manter inalterável o prestígio do poder judiciário, a autoridade de seus membros e difundir o amor e o respeito à justiça e ao direito. O núcleo inicial do instituto contou com a participação dos magistrados Alberto Craveiro de Almeida. Antônio de Oliveira, Antônio de Oliveira Tavares Paz, Eduardo Maír, Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento e Luís de Souza Gouveia. Reunindo-se em uma sala cedida, de graciosamente, pelo segundo Antônio de Oliveira Tavares, e pelo quinto indicado, o Luís de Souza Gouveia, na Avenida Rio Branco, no edifício Avenida Central, sala 3.327. Os seus fundadores imaginavam constituir um instituto que pudesse ser um fórum de debates e de cultura, escolhendo como lema de trabalho, o IMB será o que seus associados fizerem dele. Afirmação que diz bem da democracia e da participação que pretendiam imprimir no novo instituto. Nos debates preliminares, que depois se consolidaram no estatuto social, cuidou-se de destacar o caráter associativo da nova instituição, que se propunha trabalhar em permanente colaboração com as demais associações de classe dos magistrados, especialmente no que diz respeito ao apoio e à gama de serviços que seriam colocados à disposição dos associados, inclusive com a publicação de obras e trabalhos jurídicos. O primeiro presidente do IMB foi o professor Eduardo Maíra, sendo sucedido por Geraldo Magela, Martins da Rocha, Eduardo Sócrates Castanheiro Sarmento, Carmen Antônio Savino Filho, Maria Inês da Penha Gaspar, Pedro José Alexandre Arruda Pinto de França, Jorge Uchoa de Mendonça e agora por Roberto Guimarães. É certo que não faltaram mãos operosas. A Lírio Cavalieri, que há pouco nos deixou, há de ser destacado por seu incondicional e inexedível entusiasmo pelo que recebeu o título de primeiro sócio honorário do IMB. O desembargador José Joaquim Fonseca Passo e seus antecessores Ney Cidade Palmeiro e Sampaio Lacerda. Em pouco tempo, o IMB se consolidou. Durante esses anos, o Instituto promoveu diversos e inúmeros encontros culturais, realizou congressos, seminários, debates e cursos com temas jurídicos. Participou do lançamento de diversas publicações, como o livro Direito Concreto, uma coletânea de sentenças de primeiro grau de magistrados associados, além de dois volumes do celebrado livro de poesias, A Toga e a Lira. Instituiu concursos e prêmios. Organizou exposições e intercâmbios internacionais com o objetivo de estimular o aperfeiçamento de seus magistrados, entre outras ações. Senhor Presidente, a magistratura humana é árdua, complexa, tormentosa, porque nos faltam as qualidades do juiz supremo que nos julgará, como lembra Mateus capítulo 16, com a mesma medida com que julgamos. A humanidade da judicatura é muito bem expressa nos versos de nosso associado José Eustáquio Cardoso. Minhas mãos são pequenas, iguais às tuas. Não vertas nelas teu sangue, elas não poderão contê-lo. Os meus olhos têm lágrimas, como os teus. Não lhes põe à frente teu desespero, que ele certamente se afogará. Tua fome e tua sede não se aplacarão em minha sentença. Ela é a palavra rouca de um homem, não é a verdade de Deus. E, no entanto, vem a mim e chora em meu ombro tuas lágrimas. E tu também, vem a mim, recosta a cabeça neste outro. Conta-lhe a tua desdita e recebe este igual a falo. Mas, meu Deus, por que hei de beber deste cálice? Meus ombros não suportam o mundo. Ele pesa muitíssimo mais que a mão de uma criança. Sim, eu tenho dois ombros. São duas partes de mim. Mas, meu Deus, eu tenho um só coração. Muito obrigado. Registramos também a presença da desembargadora Maria Inês Gaspar, que foi presidente também do Instituto dos Magistrados do Brasil. Ouviremos o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiro. Meu querido presidente em Poçado, desembargador Roberto Guimarães, desembargador Bernardino Machado Letuga, que deixa o cargo de presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, desembargadora Neuza Bittar, representando o Tribunal de Justiça, meu queridíssimo amigo, colega, Cláudio Braga Derlorto, presidente da MAEG, minha querida vice-presidente Renata Gil, hoje também em Poçado, meu conselheiro do Conselho Fiscal da MB, Roberto Filinto, também em Poçados, cujos nomes, a magistratura brasileira, saúda a todas as autoridades presentes, autoridades civis, militares, eclesiásticas, dizer da alegria que eu tenho de poder comparecer neste ato, trazendo ao presidente Roberto Guimarães mais do que um projeto de parceria com a MB, de mãos dadas com ele, dizer que a magistratura brasileira está unida, a magistratura brasileira está de pé, a magistratura brasileira aqui nessa cidade, capital do Brasil, berço da cultura brasileira, através do Instituto de Magistrados Brasileiros, que tantas sementes bem-fazejas deitou em solo brasileiro a desafiar cada um de nós a sermos juízes independentes, a sermos ontem, hoje e sempre memória viva da democracia e da República Brasileira. Ainda hoje, pela manhã, a MB reuniu a família de um dos maiores vultos da cultura brasileira, do mundo jurídico brasileiro, a família do nosso sempre-ministro, Evandro Linzi Silva, perdidamente apaixonado pela democracia, pela justiça e pela liberdade. Ainda hoje, pela manhã, nós encontramos com aqueles que são sucessores do nosso colega, alguns no campo jurídico, outros no campo das letras, outros no campo da engenharia. Cada um de nós semeia o seu caminho, Roberto. E eu queria dizer da alegria que eu tenho de poder repetir aquilo que eu e Renata dissemos hoje, num evento na Justiça Militar, nos seus 205 anos, que ainda se pergunta por que existe uma entidade tão antiga que já deveria ter sido modernizada e destruída. de sorte que aquilo que eu disse, me despedindo, eu me digo aqui também, já me despedindo, porque temos compromisso amanhã pela manhã no Tribunal de São Paulo, mas dizer aquilo que eu disse na despedida ao nosso querido presidente Joaquim Barbosa. Roberto, e digo isso repetindo a cada um de nós. César, um dos homens mais importantes da humanidade. Ele, sempre que triunfava e entrava aclamado em Roma, ia ao lado dele um outro homem, não tão poderoso quanto ele, que repetia, tu és mortal, tu és mortal, tu és mortal. E foi assim que nós nos despedimos do nosso presidente, ministro Joaquim Barbosa, para lembrar a cada juiz brasileiro que todo o poder que nós temos, Roberto, é finito. E ele é exercido em nome do povo a quem a gente serve. E é por isso que eu tenho tanto orgulho, depois de ter acompanhado tantos presidentes, do IMB, de poder saudar também o meu querido Ricardo Monserrat, diretor também de comunicação da IMB, acompanhado de sua esposa. Essas sementes que cada um de nós dança, Cláudio, nesse Brasil tão grande em prol da justiça, nos faz tão grandes que nós temos que ser humildes, temos que caminhar pelo caminho da humildade para aprender que servir é a nossa maior tarefa. E daí a importância extrema que tem o IMB em dezenas de anos semeando cultura, lançando os desafios a cada um de nós brasileiros. Ao desembargador Bernardino Netuga, a gratidão da magistratura brasileira por ter aceitado o encargo de dirigir o IMB nessa transitoriedade, na saída e partida do nosso querido Jorge Ochoa, um amigo tão querido, um homem completamente obstinado pelas coisas da justiça e do Brasil. que seja a nossa despedida, a homenagem ao presidente que toma posse e a cada um dos empossados e, de modo particular, a amiga de todos nós, Ivone Caetano, que lida com o tesouro da magistratura carioca, a infância e a juventude brasileira, sempre obstinada e esse é o grande patrimônio de todos nós. Obrigado, presidente. Neste momento, o desembargador Cláudio Delorto, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, fará o uso da palavra. Presidente Roberto Guimarães, presidente Henrique Calandra, peço permissão a vossas excelências para saudar toda a mesa na pessoa da nossa vice-presidente, desembargadora Nilza Bittar, que representa aqui o Tribunal de Justiça e, certamente, o poder feminino, que, nesse momento, temos a nossa presidente, Leila Mariano, e a nossa presidente, a nossa vice-presidente, desembargadora Nilza, a representando. Senhoras e senhores, a todos que aqui comparecem a esse ato, me parece que esse é um momento muito importante no sentido de resgatar uma tarefa, que é uma tarefa, como já destacado pelo presidente Calandra, uma tarefa difícil nos tempos onde a sensação de mortalidade muitas vezes não está presente em todas as pessoas. Então, nesse momento em que nós, magistrados, precisamos ter o reconhecimento da necessidade de um projeto político para a magistratura brasileira, esse instituto que foi fundado por este grupo de juízes de primeiro grau de então aqui no Rio de Janeiro, e aqui o doutor Luiz Gouveia representa este grupo, tinha como ideário principal ter um projeto político, político no sentido de pensar a justiça, de pensar o judiciário, e certamente, através desta antecipação mental de resultados possíveis, nós fazemos um planejamento da nossa atividade. Vivemos um momento muito difícil onde o planejamento estratégico não pode ser deixado de lado. e é através desse planejamento estratégico, através do pensamento dos senhores e das senhoras que integram esse instituto e que podem contribuir para o desenvolvimento dessas ações institucionais é que nós vamos avançar. E avançar significa certamente levar a magistratura brasileira, colocar sempre a magistratura brasileira no seu papel de poder de Estado. Não é serviço público, não é bater cartão de ponto, não é cumprir horas ou metas, é exercer em nome do povo brasileiro aqueles compromissos que estão na Constituição Federal e que são a essência da nossa atividade jurisdicional, em nome do povo e para o povo. Então, este pensamento, ele precisa se traduzir na eficácia da jurisdição, na qualificação da jurisdição. E esse instituto, e lembrava aqui com a desembagadora Nilza, o livro Direito Concreto, que foi referido pelo nosso mestre Najib, que era uma obra que permitia a cada magistrado dar ao público, dar conhecimento do seu pensamento a respeito do judiciário, da atividade jurisdicional. Eu creio que este instituto, as associações e todos nós magistrados, temos que ter este espaço resgatado e temos que dizer à sociedade que os juízes brasileiros podem, e podem sim, fazer deste país, de fato, uma república democrática. Obrigado e parabéns. Obrigado. Neste momento, ouviremos a desembagadora Nilza Lidara, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, neste ano, representando a excelentíssima senhora desembagadora Lidara Mariana, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não vou me demorar muito, não se preocupem, mas vou fazer uma saudação feminina, já que o Cláudio salientou o lado feminino do tribunal, representado pela nossa presidente e por essa humilde ou nem tanto vice-presidente. porém, eu gostaria apenas, eu não tenho muito a acrescentar ao que já foi dito aqui, brilhantemente, pelo desmagador Najib, que me comoveu, pelo Cláudio, que sempre me deixa muito entusiasmada pela inteligência, pela loucoacidade, pelo Calandra, que saiu daqui nesse exato momento, mas que também diz de improviso coisas muito profícuas, muito acertadas. Todo mundo se lembrou aqui das presidências anteriores, mas eu faço muita fé na presidência que agora se inicia. No Roberto Guimarães, com sua, podemos dizer assim, com sua equipe, com a chapa que ele formou e que foi eleita e diplomada hoje, que me deixou muito entusiasmada pela sapiência, pela tenacidade, pelos propósitos. E, sem esquecer o lado feminino, homenagear a Maria, que está ali babando pelo neto, e lembrar que essa administração se deve muito à atuação da esposa, da filha, que eu não sei se é a mãe do bebê, que também está ali sem saber como olhar para essa criança tão linda, e ele próprio, que quem sabe um dia irá presidir a IMB também. Então, eu gostaria de salientar apenas o meu contentamento por estar aqui presente, não só como representante do tribunal, como amiga do Roberto e da fé que eu tenho na sua administração. E como crente que sou como ele, enviar uma oração aos céus para que Deus lhe dê força, saúde, paz e amor, para que ele possa administrar com toda a sua capacidade essa IMB no período para o qual foi eleito. Meus parabéns e muito obrigada. Senhoras e senhores, convidados neste momento, presidente, desembargador, Roberto, presidente, magistrado, que falaram com os Permitam-me cumprimentar na pessoa da desembargadora Nilza Bittar, que ora representa a excelentíssima senhora presidente Leila Mariano, que se encontra em Brasília e que representa toda a administração do tribunal, para na pessoa dela saudar todos os colegas juízes, defensores, porque ela é oriunda da defensoria pública, todos os colegas empossados, os juízes, desembargadores presentes. Permitam-me também, senhores, de um modo geral, até pelo adiantado da hora, saudar para as demais autoridades civis, militares e religiosas presentes, fazendo pensão apenas por um lado muito carinhoso para o representante do meu prefeito de Cabo Frio, o doutor Magno, que também se faz presente. prometo também, e espero não delongar-me muito, porque o adiantado da hora também pede que possamos ter momentos um pouco também agradáveis e comentarmos e nos alegrarmos. Muito me alegra pela oportunidade de festejar a posse da diretoria do Instituto dos Magistrados do Brasil, no salão deste solene Tribunal do Júri, por onde desfilaram reconhecidas personalidades da vida jurídica brasileira, tais como Nelson Gria, Rui Barbosa, Roberto Lira, Tobias Barreto, Evaristo de Moraes, João Romero Neto, Sobral Pinto, Teles Barbosa, Evandro Lins e Silva e muitos outros. Digo que muito me alegra porque é exatamente neste sagrado solo do tribunal do júri que o poder judiciário demonstra que na realidade ele é o mais democrático dos poderes. Isto porque na hora do julgamento o juiz se despe do seu poder de julgar e entrega a quem? Entrega exatamente aos jurados, ao homem do povo. por isso que sintetizava Evandro Lins e Silva na obra O Salão dos Passos Perdidos, o seu pensamento sobre o júri dessa forma. O júri representa exatamente isso, o povo na justiça, o povo participando do julgamento de seus semelhantes nas infrações mais graves que envolvem muitas vezes dramas humanos. E precisamente esta é a marca, senhoras, que desejam imprimir ao Instituto dos Magistrados do Brasil nessa nova trajetória que ora se inicia, a marca da democracia. seja nas tomadas de decisões quanto aos rumos, trabalhos, providências e condutas a serem tomadas e empreendidas, seja na efetiva integração das regionais estaduais espalhadas por todo o território nacional, seja na interação com as associações e os institutos co-irmãos dentro e fora dos limites da magistratura, seja no colóquio franco e produtivo com os mais diversos segmentos da sociedade e da moderna mídia. E acompanhando e informando a marca de democracia